Tá preparado? Tô. Ó, se der errado aqui, se ele for me conhecer mais, acabou o nosso namoro aqui, beleza? O nosso namoro? Aí eu vou namorar porque você tem que... Mas nós somos todos. Mas você tem que me conhecer, ó. É que ele convive com você todos os anos. Só cabe um de nós aqui nessa casa. Vamo lá. Mais um vídeo do que não dizer! O negócio é o seguinte, hoje é quarta-feira, o vídeo de quarta-feira a gente sempre traz tags, alguns desafios engraçados e domingo é dia de vídeo normal. E domingo passado teve um vídeo muito bacana, se você não assistiu, o card tá aqui... Car... 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 É o card do vídeo passado que a gente falou sobre sushi, então vai lá assistir, se você não assistiu. E é o seguinte, hoje eu tenho uma declaração a fazer. Na minha vida só cabe um de vocês dois. Não tem espaço para uma namorada e um irmão gêmeo na minha vida. Tem que ser um ou outro. Tem que ser um ou outro e hoje a gente vai descobrir quem me conhece mais. Não cabem os dois? Não cabem os dois. Ainda mais no caso do teu dente que ocupa muito espaço. Então vai ser eu, né? Tá louca? Minha amiga, eu nasci com eles. Olha, cara. Eu nasci com eles. Eu vivi com eles. Car... 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 Coisas que eu sei que tu não sabe. Dependendo é comer pimenta então, hein? Tem uma pimenta aqui que é muito ardida, a gente vai pegar uma colherzinha e vai ter que colocar na língua a pimenta, beleza? Uma colherzinha cheia não é? Cheia não, mas um pouquinho. Porque lá a pimenta é do capeta. Ali o capeta chorou, as lágrimas dele caíam e chutaram. Podemos? Vamos começar a primeira pergunta. Vamos lá. Rocha. Eu prefiro no leite Todd ou Nescau? Nescau. Ah, eu acho que Todd. Porque ele gosta de Toddinho. Errou! Certo. Eu gosto de Nescau. Eu gosto de Nescau. Exatamente. Eu sou eu, né? Tá vendo? Por que eu gosto de beijar ela e não tu? Olha, eu gosto de Toddinho, amo Toddinho. Toddinho é minha vida. Mas o Toddinho, quando eu vou fazer o leite, tem que ser o Nescau. É verdade. Próxima pergunta. Eu gosto mais de pizza ou pastel? Pizza. Pastel. Eu gosto mais de pizza. Pizza era a minha comida preferida. Hoje não é mais. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Então me dá um beijo na boca agora. Você é fora? Quase que eu dou. Será? Tá empatado, tá empatado. Continuando. É sobre comida. Eita filhão. Vamos lá. Prossiga. Comida ainda. Eu gosto mais de brigadeiro ou coxinha? Brigadeiro. É, mas um doce ou salgada? Por quê? Por quê? Por quê? Você falou o quê? Não, fala o teu primeiro. Olha aqui, meu colar. Coxinha. Brigadeiro. Ó, entre comidas eu gosto muito de salgado. Mas eu não sou muito fã de coxinha, então eu não gosto mais de brigadeiro. Mas tu não é muito fã de doce ou não é muito salgado? Mas coxinha eu gosto. Já viu comer coxinha agora? Minha patroa. Agora é outro vídeo. Agora eu não conheço mais o vídeo. Tu já viu quantas vezes eu andava no Tito e tu já viu comer coxinha? Brigadeiro eu nunca vi. No aniversário comigo. Brigadeiro. Pois é, tudo bem. Agora, gente. Depois a gente vai pegar daqui a pouco, depois vocês tem o DR, tá bom. Olha só. O que eu mais odeio? Minha rinite ou algo na minha aparência? Rinite. Acho que a rinite também. É, pôr pros dois. Porque ele é muito aminado com a rinite dele, né? Isso, bicho aí... Por quê? Não interessa pra você. É isso ó... Você tinha uma corda, é um rinite. Eu tinha uma corda horrível, parece que eu vou morrer. É, parece que tá... parece que tá uma cachoeira na lista. Parece que eu tô parindo alguém pra andar. O que foi estabelecer isso? Mas você prefere eu ou ele? Blá, 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 blá Você prefere eu? Não falei isso, mentira, olha Não falei isso não, ela tá inventando aqui Falei, prefiro os dois O que eu mais odeio no meu corpo relacionado à aparência? Vixe, agora ela vai falar, hein Eu vou chutar aqui a magreza Que ele é muito magro, um gormino gostosinho desse aqui Vixe, velho Tem resposta que não adianta olhar não É, não, tô dando pra você Tudo, tá encontrando defeito em mim agora Tudo! Ah, o buchinho aqui Me chamou de buchudo Vai ser formal Não tem buchinho não, Lenin Não, tu tem um buchinho assim Não é isso que eu mais odeio não O que tu falou? Magreza Não, eu mais odeio mensadas aqui, ó Eu tenho muita mancha no rosto O que é mais bonito, o que é mais feio A pergunta é o que eu mais odeio Pra que agredir? Eu adoro no meu buchinho, eu adoro, tá? Me solta Eu prefiro lavar a louça ou limpar o quarto? Nenhum dos dois, né? Eu prefiro... Eu vou falar por mim, porque eu acho que é parecido Eu prefiro lavar a louça Eu prefiro lavar a louça Eu prefiro lavar a louça Lavar a louça não precisa andar muito, é só ficar em pé e lavar Agora depende da louça também Se for muita louça, muitas panelas A louça que você suja, tem muita coisa também Eu prefiro limpar o meu quarto, que é mais organizadinho Mas a pergunta é mesmo, o que eu prefiro que se limpar? Poupei! Qual planeta eu gostaria de visitar? Se fosse possível pisar em cada um, né? Marte ou Saturno? Pisar! Não, pisar não! Visitar com a análise facial e rodear ele Orbitar o planeta Porque só pra constar que Saturno não tem como você pisar porque não tem superfície Eu acho que Saturno Marte Saturno A coisa mais linda que eu já falei pra tu Pra quanto, pô? 3 a 1 Pra tu? É Mas como eu tenho que namorar meu irmão Qual animal de estimação eu gostaria de ser? Gato ou cachorro? Eu acho que gato Porque gato não faz nada aí Gato Eu gosto mais de cachorro Só que o gato, se fosse pra escolher eu seria o gato Porque o gato mais independente não é tão carente E é preguiçoso também o gato É preguiçoso mesmo Ele só fica deitado e tal E aí chega perto do dono O dono se engana com ele Vai dar comida pro dono Depois ele vai embora Mas pode sair, pode pagandar e pode andar Eita! Eu tô comendo as gatas no telhado Agora faz sentido Nada bem mesmo O que eu preferia ser? Ser muito rico e não poder sair de casa Ou ir pra qualquer lugar com pouquíssimo dinheiro? Pra qualquer lugar com pouquíssimo dinheiro Ser muito rico e ficar em casa Porque não é preguiçoso Eu ia ficar deitado lá comendo as coisas Você acertou Por que eu vou ficar preso dentro de casa com mais... Você quer ser rico e ficar dentro de casa? É, mas gente O Will tem dinheiro e fica só dentro de casa E eu saio de casa sim Eu tô indo agora viajar pra Rondônia Já dentro de casa e gosta de ser preso Tá bom, tá bom Ei, pessoal Pronto, lascou Você? Tô aqui ainda, gente Vamos gravar Desculpa Qual é o meu refrigerante preferido? Guaraná ou fantaúva? Fantaúva Guaraná Guaraná Ah, vai se lascar, pô Eu acho mais um Guaraná Mas fantaúva, assim, de vez em quando é muito bom Tá empatado, então Se eu pudesse viajar no tempo Eu iria para o passado ou para o futuro? Para o futuro? Futuro Essa foi fácil, né? Para o futuro, né? Porque o passado já aconteceu e o futuro ia falar Caralho! Os seres humanos criaram carros voadores que vão até Marte Na verdade não é o que acontece, né? Daqui a alguns anos vai ter o quê? Comida colorida Eu fui já do futuro Vai ter assim, comida de uma cor só É tipo, o sanduíche vai ser rosa e todo lado Aí a pizza vai ser toda azul Ahn... Praia, né? Praia, você pode matar o calor e pelo mar É isso mesmo Porque tu acha que tu sabe chegar na tua vida primeiro do que ela Aí ela chegou agora e quer tomar de conta Vai fazer o quê? Quem pode, pode, né? Mas eu vou sentar tudo e encostou assim, ó Não, filho, é o quê? Encostou... Estranho Não, não, só eu posso Sai Eu escolho Mas eu tenho que beijar ele, pessoal Pede nos comentários Eu já te beijei e já mata Mas já tá Qual poder eu escolheria? Voar Voar Subir, subir Teletransportar leiramente das pessoas ou ser invisível Como eu acho ele parecido comigo, eu vou escolher o que eu escolheria Que eu escolheria voar Voar Subir, subir Vai descarregar Eu escolheria voar A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior É, eu prefiro voar e voar deve ser muito legal, gente Mas se você tá aqui, eu quero voar Você deve ser muito fácil voar E teletransportar também é muito top Como teletransportar, tu tá aqui e vai pra outro lugar Vai voando que é melhor ainda Que tu vai curtindo a paisagem, a brisa Sim, você vai até chegar lá Vai fazendo o quê? Curtindo a paisagem É, a última pergunta Eu prefiro um resort no Caribe ou um mochilão na Europa Ah, eu Isso Escolheria um mochilão pela Europa Não sei o que ele escolheria Mas eu prefiro um mochilão na Europa Pra conhecer vários lugares Mochilão na Europa Os dois erraram, eu prefiro um resort no Caribe Não, nada a ver, irmão Porque do jeito que eu tô aqui É claro que eu quero conhecer a Europa e fazer um mochilão Mas o que eu escolher? Primeiro eu falo assim O que tu vai escolher agora? Um resort no Caribe Porque eu tô com vontade de conhecer o Caribe no momento Então eu escolher Ah, porque ele é pro liçoso Ele ia ficar lá só no Caribe deitado Não ia fazer nada Não vou ter que andar Entendeu? Mas ficou Aconte Eu ganhei Parabéns Parabéns Vou pegar a pimentinha pra ela É, Nenê Você vai até comer a pimenta Mas acertou o melhor de você, viu? Eu acertei Eu não posso mais namorar com você Mochilão Você acertou Tudo bem Não tem papinha, mas acertou bastante até Mentira Eita Isso aqui é o diabo ilatado Ó, como ela perdeu Ela vai comer o diabo Quer dizer, a pimenta do diabo E é muita vida essa pimenta Eu sinto muita energia A gente vai ter que terminar nosso namoro Agora tem que trabalhar com ele Eu sou cabelo Eu conheço ele Eu tô bem Eu fico sozinha Do mundo Olha o drama Só o cheiro já Pega pouco, mano Senão ela vai morrer Eu tô falando sério Que? Tudo isso? Não acredito Isso aí Gente, só pra você ter ideia Gente, vocês não tem noção É muito boa Essa pimenta arde demais Isso aqui, ó É a pimenta mais agita que eu já encontrei na minha vida Tu pega Só o cheiro dela E tu bebe Só esse de água tu quer matar a menina, né? Não, mas ela vai morrer afogada esse aqui, né? Isso aqui é pra quê? Pra ela nadar Eita Eita Meu Deus do céu Ficou no dente Ficou no dente Caralho, vai Vai no banheiro 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 Meu Deus Caralho, nem esperou falar Pessoal, isso foi mais ou menos do que não dizer Se você gostou, deixe seu gostei aí Eu conheço mais nenhum do que Andressa Vamos lá socorrer ela Muito obrigado Deixa a gente aqui se apaixonar lá Vai lá, só vai Gente, obrigado pelo que gostei aqui Finaliza o vídeo aqui Só porra, menina Obrigado, viu? Até domingo, domingo tem vídeo novo Espero que vocês tenham gostado Se gostei, compartilhe esse vídeo Um beijo no coração de vocês Tchau Tá viva ainda, irmã Zeme? E aí, irmã Zeme Como é que tá aí? Tá ardendo, velho Já tá ardendo ainda Vai pegar açúcar pra ela Não adianta fazer assim, neném Que não é da hora Tem que colocar a água Vai pegar açúcar A açúcar? É, disse que gostei Mas ele me deu o negócio Ele piorou, viu? Não, mas ele te deu Chegou de bucal Alguma coisa doce, Will Sei lá, um suco Chiclete, chiclete O chocolate, o que? O chocolate aqui Tem muito chocolate aqui, ó É só não ter errado Agora acabou nosso relacionamento Passou, irmã Zeme Cadê? As pessoas me juntiam mesmo Agora tá comendo chocolate com pimenta Foda isso O relacionamento chegou no nível Que não dá mais O meu irmão realmente chegou Bem antes, entendeu? Aí tu chega Quer sentar na janela Você pensa isso então mesmo? Eu penso Pensa? Então tchau, tá bom Acabou Vou botar aqui mesmo Será? Certo, tá bom Tchau Tchau Tchau